Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí moleque, beleza? ICWOLF aqui com vocês com mais um vídeo. E estamos aqui em Jurassic Park World Lego. Ele me matou mais uma vez aqui no terceiro episódio. E estou aqui com o Wolfzinho, né Linguista? Fala aí. Oi. Fala mais coisa. Fala aí, fala aí, fala aí. Oi molecada. Oi molecada. Boa aí molecada. Então aqui como estamos aqui no terceiro episódio, vamos aqui para o Jurassic Park. Vamos para o Jurassic Park. Olha aí, eu vou ver de carro. Vai. Vai, dirija aí que eu vou aqui na rabeirinha. Vamos embora. Eita barbeiro. Você bebeu cachaça? É moleque. Ô moleque, bebeu cachaça? Encelere esse negócio aí. Vamos embora. Aí, parou, 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 parou. Freia essa bodega, velho. Vai matar nós. Então aí, a gente tem que abrir aqui esse forró aqui. Boitou o velhinho? Eita, olha onde o velhinho está. Ih, eu tenho que ir lá com o velhinho? É, o velhinho me arruma aí. É, está perto, não está? Ou não? Não, está perto. Eu vou voltar. Meu, eu não vou falar nada porque o Wolfzinho aqui, ele é viciado em Lego, cara. Ele, mano, manja muito. Ele gosta muito, cara. Então a gente já estava jogando, olha lá. Triângulo, quadrado ou triângulo. Olha lá, pode ver que ele já sabe tudo dos Paranauê. É, mas eu vou não ter. Alguém, você não sabe. Não, espurra no carro. Entropelou, entropelou a menina, velho. Nossa, olha. Alguém, eu vou ter o... Vai ser quem? Vou ter. Beleza. Então, eu vou entrar aqui no carro, melhor? Eita. Entra na rabeira. Todo mundo entrou. Cadê você? Eu quero ser ele. Eu estou aqui. Ei, ei, ei. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui do meu lado. Ele se empolga, velho. Tem que ficar aqui sentado. Esqueceu? Eu vou ter... Eu vou ficar. Vai mesmo. Ah, vou correr. Troca de boneca. Depois você troca de novo. Vamos embora. Ah, tem ceninha. Vamos ver. John, vamos deixar claro. Os investidores que eu represento estão preocupados. Se eles não se convencerem em 48 horas, eu não me convenço. Forço você a fechar, John. He, he, he. Essa parte aqui, para mim, é totalmente inédita, cara. Eu não vi essa parte do jogo ainda no começo. Essa planta está extinta desde o período Cretáceo. Quer dizer, isso... He, he, he. Olha, velho. Vazinho no filme. Dá hora. É mesmo. E a benda não... Como é o nome desse dinossauro? Você sabe? Não. Como é que você chama ele? E até contontá-lo. Contontá-lo? Ah, não sabe falar direito. Ah, não sabe falar direito. Tá bom, então. Mas como é que você chama ele? Contontá-lo. Contontá-lo? Beleza. Contontá-lo. Esse é o nome dele. Crescoçudo. É, eu só vou olhar. Tem que ir contontá-lo. Entendi. Velozes, o T-Rex corre a 50 km por hora. De T-Rex? Eu gosto dessa parte. Tem um T-Rex? Ah, aham. Repita. Temos um T-Rex? Ah, não. Eu vou desmaiar. Doutor Grant. Eu vou desmaiar. Minha cara, doutora Settler. Bem-vindos ao Jurassic Park. Ah, chegamos ao Jurassic Park. Se eu não me engano, eu não filmo. Ele não fala T-Rex. Ele fala T-Rex? Olha, eu estou falando. Eu falo T-Rex. Ele fala raptores, né? Vou te mostrar. Eita, não. Está aqui perto de onde é o meu carro. Vamos de carro. Vamos. Cadê os carros? Tem um aqui. Você vai aí. Ah, eu vou não. Você vai desmaiar. E a cambala foi com você. Foi. Nossa, eu estou morrendo. Estou tossindo aqui, Jesus. Estou morrendo, Jesus. Ah, de novo? Ai, maluco. Que ideia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que a gente tem que morrer agora? Que por mim, tudo bem. Porque só tem efívoros. É, tem a minha menina. E botei também, ó. Botei coitinho. Onde você está? Para cortar. Estou aqui. Ah, te achei. Vamos cortar aqui, então. Tchack, tchack, tchack. Tchack, tchack. Vamos lá. O que manja dos paranauê? Isso é um monte de demais. Tem que quebrar aqui as coisas? Vamos quebrar as coisas aqui. Sem quebrar. Nossa, que violência. Tem que quebrar a minha. Tão delicadinha, coitada. Mentira. Vamos arrumar ali o negócio ali em cima. E também tem outro. Tem outro lado? Sim. Oh, caramba. Oh, caramba. Se você vai quebrar, vamos quebrar tudo. É, tem que quebrar tudo. Dá até uma coisa que está montada. Tá aqui embaixo. Ué. Então, ae. Pronto, abriu um portão. Ae. Eu tenho essa parte. Você sabe essa parte também? Eu tenho a parte do tio Rex. O tio Rex? É, aquela parte lá. Porque tem 20 meninos para ela queimar o vidro no carro. Então, vou dirigir agora. Vou dirigir porque eu tirei a carta. Vamos correr aqui. Deixa eu ver o que ele tem. Ae, tudo não está aqui. Ué, a pressão não está rogando nada. Ah. Para descer aqui? É. E vir aqui. Olha, pode dar um save aqui. Ou não, não é save não. Mata o mundo. Eeeh! Vou fazer essa seninha de novo? Vamos ver. Sim. Ah, primeiro é load. Vamos cortar esse load, né? Não. Não para cortar essa seninha não? Você fica girando. É porque eu gosto de titular e eu quero ir ele ver. Ah. Doin. Doin. Estou falando. Tá bom. Agora a seninha. Vamos ver. É o parque de diversões mais avançado do mundo. Tem uma cabeça do dinossauro lá, velho. Eita. Eeeh! Olha o bonequinho aí. É o bonequinho. Boa noite. Onde ele já está? Muitinho. Como que é o nome dele mesmo? Muitinho. Aham. E esse aí? Quem te chama? Ito. É. Ito está voando. Ito está voando? É. Ito está voando. Como que é o nome dele? Muitico. Como? Muitico. Muitico. Tá bom. Os cientistas do Jurassic Park extraíram o sangue conservado. Olha, eles vão lá. Aí, fizeram um ovo. É o ovo de dinossauro. Ah! Bom dia, Harry. Ah, bom dia, senhor. Perfeito. Doin, doin. Nossa! Vai matar o dinossauro lá dentro de um monte de porrada. Eles confiam que reconhecem a primeira criatura que fez. Nossa, velho! Já pulou direto em cima dele. Olha isso. Ih, olha lá. Olha lá. Ih, olha lá. Ui! Encontra... Doin. Que espécie é essa? Ah, é um Velociraptor. Jólio Kite? Ele... Ai... O ar... Ah, mas ele tem que falar de ele. É uma letra de truque. Você falou o quê? Eu queria falar rapidão. Ah, Velociraptor. É, mas não consegui. Ele pegou a comida e jogou fora, velho. Ele ficou bravo ainda. Deixa ele comer. Eu te lembro. Uma vaca. Eita, velho. Eu tenho que atrapalhar. Vou pegar a vaca pra bater no Raptor. E o Raptor não come a vaca. Vamos ver, mas não pode falar que não come a vaca, né? Só vai contar. Eles vão saber antes. Não pode. Ah, mas é ruim. Pronto que é pra ir, Linguis. Tem que montar aí. Beleza. Montou? Botou uma pecinha lá. Aí, montou. Aí, até botou. Fica bem. Tem que colocar a vaca aí em cima? Não, é até pegar aí. Ah, tem que pegar essa aqui. Senta, né? Senta aí, Linguis. Ah, tá... Não precisa se empolgar. Esqueceu? Você tem que ficar aqui na frente do microfone. Se não, a gente não dá pra gravar a sua voz falando igual uma matraca. Ih, pera. Tem gatiana, tá achando a peça. Aí, achei. É, montou. Aí. Ah, agora sou eu. Lero, lero. Droga, droga. Aí deu pra uma louca. Olha lá, triângulo, quadrado. E depois o quê? Quis. Ah, obrigado. Eu monto em cima da vaca. Você vai montar em cima da vaca? É. Você vai pensar que é rodeio aqui agora? É. Porque eu já vou em cima no porquinho, né? Ah, é verdade. Vai, ativa aí. Toque, toque, toque. Tem que dar choque na vaca. Não, e aí ela toca no carro. Ah. É pra abrir ali a rampa. Ela deixou a porta aberta, a vaca vai fugir. Não, ela não vai botar, não. Ela fica apalada. Eu já vou em cima da vaca. Ah. Tapa. Tapa, 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 tapa. Tapa, tapa, tapa. Sabe lá? É igual o Woody, né? É. Dói, dói. Ele tá comendo agora o capim. Olha os comedores de capim aí. O do mal aí. Lembrei do do mal. Fica vendo o que vai acontecer. Lembrei do do mal. O comedor de capim. Ele é bravo, né? É, Beto. Ele é carnívoro. Ele vai comer todo mundo e ele tá indo lá. Ele é bravo porque ele é o quê? Carnívoro. Ah, ele é carnívoro porque ele é bravo. Ah. Vai, sobe aí. Não sinto uma dor tão grande desde que batiu, viu? Eita, você vai ter que controlar isso daí? Ai. Você tá mesmo agrando lá na minha cabeça. Socorro. Ai, tô descer. Ai, socorro. Você vai ficar aqui em cima falando de Val junto? Ah. Vai. Tem que até comigo? Aí, pulou. Sozinho. Eu queria até comigo. Ué. Fica vendo o que vai acontecer aqui. A vaca tá controlando? Fica vendo o que vai acontecer aqui. A vaca tá controlando? Ele tirou a roupa. Ele tirou. Ele o meu. Ficou pelado. E só a roupa. É. Tá ficando correta. Estes serão seus transportes. Não tem motorista? Não, 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 não. São elétricos. Eles correm nesse trailer aqui. Ele não tem motor É, ele ainda não tem Ah, tem Não tem Bom trem, verdade Ainda não entendo bem o caos Eu gosto dessa parte, eu gosto de controlar o caos Não pode falar o que vai acontecer, você esqueceu? Alan Você já jogou, eu não joguei É, eu tenho que ir na taboteca Ah, então tá bom Deixa eu chegar mais uma parte, você me ensina então Uau Tomara ele até com o menino Ele está tudo bem? Ele está tudo bem Mas eu troco Não tem como colocar Vixe, toma a meleca na cara Eita Insisto para voltarmos depressa Não sabe, se estiver tudo bem, eu gostaria de ficar com o teu rádio Você sabe? O que? Claro Piu na cara, é o menino Olha o bigode dele Preciso olhar as fezes dos dinossauros Pô, mais cocô ali meu, só tem cocô nesse jogo É tua menina É Vou entrar aqui Vou entrar no cocô Vamos ver Não é cocô, como é que chama o cocô? Pou? Pou É, o cocô chama pou Ah, aqui eu tomo aqui Ah, barrilás do caribe Deixa eu seguir aqui É É Lápide, lápide Os animais não Tem sequência? Tem ceratops, né? É Mas eu falo em lápide Lápide, tá bom Toma lápide Achei, achei Tá aqui Aqui é pra mim Aqui pra você? Vai regar a planta ali? Não Eu vou Olha que da hora Você viu? Legal É Agora eu também posso subir? Ou só você? Eu tô botando Pode subir dois Vai lá Aqui é também de novo É Tô na hora Entrou de novo aonde agora você entrou? Com cocô É cocô que fala? Não É que deu pouco Ah, então não pode Ah, tá bem Pegou o item? É só voltar? Então vem É tão relax Ele já tá resfriado, a gente vai dar sorvete pra ele ficar mais ruim Não É porque Ele tá resfriado e não fome Entendeu? Tem Olha aí Olha aí Só a cenoura e E a maçã A maçã Olha, tem mais um pow aqui Um pow Pow, 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 pow Que vai tá aí? Que vai tá aí? E aqui você também tem que regar? É Então rega aqui também Não, olha aqui Ah, você não pode dar pra mim eu levo lá? Não Não, né? Bola E eu apertar a bola ela cai Estão dilatadas Estão dilatadas E ali a cenoura pra ir Vai, agora segue Ah, mas eu não consigo ver porque O Cris Esse quando tá aqui na minha frente eu não consigo ver Onde tá Eu vou andar Tem que virar a cabeça virar Entendeu? Ele acerta lá Eu vou pular Eu também posso pular Ai 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 Ai, agora tem que acertar ali Vem cá Ó, um cipó no bolso, ó É É É É É o É o É o Tarzan É Como é que é o grito do Tarzan? Ah 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 É que ele tava até Ah, é pra mim aí? É Pera aí Toma da casa Não, não bate não Vai morrer Vai perder o item Não vai não Como botei no pé aí de novo Ele aparece lá de novo, né? Não, vai no pé de não Você quer da sua mão Ah, então rega aí Toma Não deu Eu pego o meu pé Eu pego o meu pé Quero matar Quero matar Quero matar Quero aí Vai lá Vai cair Aqui eu pego Ah Pega lá É Doente Eita, tá morrendo aí filho? Tô Eita Viveu Ele não tava morto Tava só doente É Você sarou ele Está bem Ae Desbloqueamos Tristeratops 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 Eu mudei pra ele Ae Ae A senhora vai quebrar tudo Ih, quebrou o carro aí Tá vendo? Olha isso Ela tá quebrou o carro Ela tá quebrou o carro Ela tá quebrou o carro Então você vai com ele Tá Olha o caminho por aí É É É Essa menina Monta aí A menina tem regalação E lá tem que matar Olha o que eu vou fazer Tá? Deixa eu trocar pra ele já Olha ele Matou eu véi Tanta violência Calma aí Deixa eu ver Calma Ih, morreu ele O dinossauro tem que ser bonzinho Porque esse aí não é bonzinho? Por que que esse aí é bonzinho? Porque ele é o pai O pai não é bonzinho O pai é bravo O pai é bravo, né? Então eu vou ter Eu sou bravo? É Tem que bater Mas foi Capitão Olha Ele Ele não é malvado Por que? O dinossauro Esse aí É É Porque ele não é caníbulo Ele come punk Ah, agora tá certo É Mas algum come e cai É Eu vou dar cabeçada E vou lá em galo E Você tem um Tricerops desse daí Que dá cabeçada também 8 Tem um Tricerops Tricerops Ele não tem um… Ele não tem um quê... Ele não tem um Malppu É do outro né? É Cabeça, olha pra lá Toma Calma aí Nossa, o William não morre Ele só bate no chifre Olha, toma, toma Toma, toma, toma Tá quebrando tudo aí com ele, né? Não, tô quebrando tudo Mas não tá dando É, tô quebrando tudo aí Peraí, tem que fazer o que aqui? É a alavanca O que não está alavanca? Vai lá no cocô Então tem que ir com ela Você não falou que ia me ensinar? Você devia ter falado antes, né? Olha aqui, o povo Vamos tá aqui E aqui é pra quebrando tudo Cabe tudo Mas tem uma coisa que tá batendo Aqui Aí derruba, aí Aí Cai Ai, mano, cai Tô muito palaçado Tá muito palatório É E vai lá E se manda cocô É de bobo Não é cocô Ah, porque Até pra eu enquecer Fala Ah, tamanho de cocô, vai É muito difícil Eu não lembro Nem lembro Você não lembro Você não lembra de falar Pou? É É porque Eu não tenho mais o troco dele No meu papo Porque tem o meu papo Que é bom Vai lá porque eu vim Porque eu vou aí Dentro da cabeça Caiu o negócio no chão Eu cortei a bola Em vez de ela colocar o negócio Na coraposeta lá Ela jogou no chão Essa doida aí, ó Acho que a gente Só colocou na cabeça dela Por isso que ela tá aí Fazendo coisa errada É Ó, tá aqui Não, então cocô Lá, aperta a bola Apertei a bola Ô, Zé Ruela Agora, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Girou Girou? Vamos abrir aqui Fica vendo Sai de perto Senão não tem como Colar na cabeça dela Isso, me mata Vai lá, cabeçudo Quebra a parede Toma Ó, ganhamos Desouro Suco ali Sei lá Fica dali E agora? Agora eu tenho que vir aqui E me dar tchau Tchau Eu vou ficar aqui Vai aí, lá Vai lá Anda Aí, deu tchau pra mim Ah, deu tchau assim Eu pensei que era eu Eu disse várias vezes Que precisamos de trancas Nas portas dos veículos O número 151 Na lista de problemas Com tantos problemas Que podem acontecer E os computadores Não estão funcionando direito Vou ver lá A seninha Eu vou tudo Ninguém reconhece o meu valor Conheço alguém que põe Outros computadores em rede Tirabandes de 2 milhões De chaves de códigos Pelo que me paga Silêncio Todos Estão no setor do tiranossauro Nossa, o gordinho ali Não é tão gordinho O Dioclos é o gordinho do filme É, mas ele é maglinho Maglinho Ele tinha que ser gordinho também É Às 7 horas Na toca é leste Aí deixa eu me arrumar Porque a minha calça entra dentro Passamos Acabou a fase Já Tá Acabou Ó, calma Antes da tempestade Ganhamos um troféu Aqui Aí se o Wolf Então moleque Esse aqui foi mais um episódio O terceiro episódio Aqui O segundo Com o Wolfzinho Aqui O Linguiça E passamos Foi bem divertido Foi bem legal Ele ficar dando um spoilerzinho Maldito Em cima do vídeo Mas beleza Que ele já passou Mas faz parte Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Daquele like Aquele favorito Simpulsivo É hora de dar tchau Tchau É só tal Tchau molecada Tchau molecada O que mais? Assista o vídeo Dá o like favorito E fala Ah, não sei Fala aí Como é o nome do dinossauro? Bilapit Bilapit? Tá bom então E aí moleque Se vocês tenham gostado Do vídeo Daquele like Aquele favorito Simpulsivo Se inscrevam no canal Valeu Falou E Fui 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 Fui